A gente sempre fala, todo dia a gente está comemorando alguma coisa, né? E hoje, dia 26 de abril, você sabia que é uma data alusiva ao combate e também prevenção à hipertensão? Essa que é uma doença silenciosa, mas se você não tiver os devidos cuidados, tratamento e até mesmo prevenção, podem gerar vários problemas bem complicados para a sua saúde. A gente fez uma matéria especial para você. Quem não gosta de uma comida bem temperada? Muitas vezes exageramos um pouquinho nas pitadas de sal. Embora fique saboroso, o alimento rico em sódio pode prejudicar muito a saúde com o passar dos anos. No dia 26 de abril, o Brasil celebra o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. A data serve para conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico preventivo e do tratamento da doença, que mata mais de 10 milhões de pessoas por ano no mundo. A hipertensão pode estar relacionada a 80% dos casos de AVC e 60% dos casos de infarto agudo do miocárdio. Nesse dia 26 de abril, agora, a gente comemora o Dia Nacional da Hipertensão Arterial, a famosa conhecida pressão alta, que é uma doença crônica que acomete tanto crianças, jovens, adolescentes, adultos. E dentro disso, a Prefeitura tem um programa dentro da Secretaria Municipal de Saúde, que é a Coordenação Hiperdia, pelo qual a gente trabalha muito em cima dessas pessoas que, como ela é uma doença a hipertensão, que ela não mostra sintomas, não mostra características, a gente fica orientando e sugerindo às pessoas procurarem as unidades básicas de saúde, para então ela ter um acompanhamento clínico e fazer uma verificação melhor diante do seu comportamento. Nessas unidades, a gente faz reuniões com grupos, com acompanhamentos em relação a medicações, há hábitos alimentares, sedentarismo, e tem esse acompanhamento com enfermeiro e médico, orientando a melhor forma dessa pessoa adquirir uma vida saudável. Popularmente conhecido como pressão alta, a doença faz com que o coração tenha que se esforçar mais para bobear o sangue, e os vasos sanguíneos podem sofrer lesões. De acordo com a estimativa brasileira de hipertensão, a doença acomete no mínimo 25% da população adulta, atingindo mais de 50% de pessoas com mais de 60 anos de idade. Como a pressão arterial, a hipertensão, ela é uma doença que praticamente não deixa tantos sintomas que caracterizam ser exatamente por estar sofrendo de pressão alta. Ela torna-se perigosa pelo fato de ela esconder por trás desses sintomas, não aparecer, e nisso a gente solicita que a comunidade não espere sentir muita dor de cabeça, não espere sentir a obesidade, está engordando muito. E procurar nesse intervalo, sim, consultas médicas, procurar nossas unidades de saúde, para que você faça essa profilaxia, para que você faça essa prevenção diante com a aferição de pressão. E a partir de então, é um profissional médico que pode fazer um diagnóstico melhor e mais preciso em relação a como está o seu estilo de vida. Além da alta ingestão de sal, outros fatores como consumo de álcool, cigarro e sedentarismo também provocam a hipertensão. Vocês viram aí que são vários fatores relacionados, né? Quando a gente vai ao médico, ele sempre pergunta, a sua família tem casos de hipertensão e diabetes? Mas não é só isso. Se você leva uma vida desregrada ali, então é possível que você tenha problemas. Isso não está relacionado somente à idade, para idosos, terceira idade, não. Isso uma criança pode ter com sedentarismo, sobrepeso, com uma alimentação que não seja balanceada, que não seja adequada, refrigerantes que têm muito sódio, enfim, uma série de fatores. Na idade adulta é super comum também e também na terceira idade. Então, é um assunto que abrange todas as faixas etárias. A gente precisa saber se estamos doentes, se está com hipertensão, se você tem. Não pense que naquele momento, ah, vou tomar medicação, estou boa, parou. Não, não funciona desse jeito. Você precisa continuar o tratamento. Se a medicação não deu certo, volta para o médico, porque ele vai rever aquela medicação para você tomar aquela que é mais adequada para você, para o seu organismo. A questão não é ficar, a questão é não ficar sem atendimento adequado, não ficar sem tomar o remédio, porque se você ficar sem tomar o remédio, você não controla a doença. E a hipertensão, ela é possível sim de ser controlada, tá? Então, se você toma a medicação certinho, todos os dias, todos os horários, tudo beleza, você consegue controlar e tendo, é claro, suas atividades, sua alimentação balanceada. A gente tenta, mas é possível, gente. Isso é cuidado, isso é prevenção de doenças que podem levar à morte, né?